Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer mini pizzas de um jeito muito fácil com os ingredientes que você tem em casa. Então, bora pro vídeo. Então vamos para os ingredientes. Vocês vão precisar de molho de tomate, queijo ralado, queijo em fatia, massa pra pastel com discos pequenos e linguiçinha calabresa. Então agora eu vou picar a linguiçinha calabresa e o queijo fatiado. Então gente, agora a gente vai pegar os discos e vamos colocar dentro dessas forminhas que a gente usa pra fazer cupcake, empadinha, que todo mundo tem em casa. Aí a gente tem que colocar com muito cuidado pra massa não rasgar. Opa, coloquei meio tortinha. Aí vai ficar assim. Como são muitos discos que tem que botar nas forminhas, eu vou estralar os meus dedos e vão estar todos prontinhos com a massa. Tudam! Então agora a gente vai rechear nossas mini pizzas, que eu achei a coisa mais fácil do mundo. Que a gente vai pegar uma colherzinha de cafezinho, vou colocar aqui dentro. Eu tô fazendo com linguiçinha calabresa, mas você pode usar frango, carne moída, do jeito que tu quiser e tu gostar. Agora a gente vai botar um pouquinho de molho de tomate. Um cubinho de queijo. Um pouquinho desse queijo aqui pra ele derreter. Por cima. E pra ficar com uma carinha muito bonitinha, um pouquinho de orégano. Aí ficou assim, muito bonitinho. E pra no vídeo não ficar extremamente longo, eu vou fazer outra mágica. Que eu vou estralar os meus dedos e vai ficar tudo prontinho direto pra ir pro forno. Então gente, já estão todos prontinhos. Agora é só levar ao forno de 180 graus. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Então gente, agora eu vou tirar do forno, depois de 15 minutinhos. Mas isso vai depender da potência do teu fogão. Então vamos tirar. Ficou muito lindo. Ficou muito, muito lindo. E vocês viram que é muito fácil. Então já faz aí na quarentena. Como não pode sair de casa, é uma receita muito fácil. Então foi isso pessoal. Se você gosta de mini pizza e gostou da minha dica. Já deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.